Oi gente, tudo bem? Calma aí, vamos de novo. Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? Gente, eu tava com muita saudade de gravar vídeo aqui pro canal. Na verdade, eu já tô gravando pras amigas que me dão mensagem que tão com saudade, eu tudo em tô. Eu já gravei dois vlogs, tô só esperando, tipo, a edição ficar pronta. E aí eu pensei, por que não a gente se atualizar enquanto eu junto? Deixa eu aproximar mais ainda. Deixa eu ver se eu consigo pegar o take da comida. É, não dá pra ter tudo na vida, gente, mas deixa eu mostrar pra vocês o que eu tô comendo. Um japinha, um japinha. Não deixa de ser, de certa forma, um japinha. É um yak subinha com legumes e carninha. Enfim, deixa eu voltar então aqui. Obviamente esse ângulo não vai me... É... Como é que é o nome? Valorizar, mas tudo bem. Eu vou pegar o último papo de amigas que a gente teve. Porque eu não consegui responder todas as perguntas que vocês me mandaram. Se você é nova e você não sabe o que é papo entre amigas, é um momento que a gente tem pra trocar no Instagram e tal. E aí eu falei, cara, eu quero muito trazer aqui pro YouTube, porque eu acho que eu vou conseguir responder melhor, sabe? E responder mais livre. Deixa eu achar. Bom, então, aí eu consigo ver tudo aqui. E eu vou selecionando aqui as perguntinhas, tá? Conhece alguém que fez medicina e trabalhou como fotógrafa durante a faculdade? Não, gente. Não, nunca conheci, não. Bem, tipo, peculiar e específica essa sua pergunta. Mas eu conheço pessoas que trabalham com outras coisas, tipo, conheço enfermeira, conheço profissional de saúde, tipo, que dá treino na academia, né? Como é que fala? Personal trainer. É... Conheço gente que trabalha com a internet. Conheço gente que é dentista. Mas, assim, é isso. Não tem muitas profissões que eu conheço, não. Tô passando pelo processo do vestibular e eu não tô... E eu tô com tanto medo de não conseguir. Não consegui passar, né? Você pediu uma confirmação na sua vida pra Deus em relação à faculdade? Então, eu vou deixar aqui. Se eu não deixar aqui, vai tá na descrição. Deixa eu só comer. A minha história com medicina, eu acho ela muito, muito, muito particular. E tem um motivo pra isso. Pra quem não sabe, pra quem nunca ouviu meu testemunho, eu me converti perto da mudança de profissão. Eu fazia publicidade e propaganda. E eu era apaixonada pelo que eu fazia. Então, a minha escolha de profissão foi muito espiritual. Porque foi o momento que Deus, ele me tirou daquele lugar, daquele trilho, pra onde eu ia caminhar com a minha vida. E ele falou, não, eu não quero você aqui. Eu quero você, buf, aqui. Então, eu vou deixar na descrição pra você ouvir com mais detalhes. Eu acho que vai te encorajar muito na sua fé. Mas o que eu posso te dizer e o que eu consigo, assim, ó, hoje, com quase cinco anos de faculdade, quase, né, me formando, é... O que eu posso te dizer, cara, é o seguinte. Não baseie a sua experiência 100% em algo espiritual. Por quê? Pausa dramática pra comer, porque eu tô com fome. Porque, muitas vezes, quando a gente quer ouvir alguma coisa, a gente ouve. E não me entenda mal. Eu amo o sobrenatural. Eu amo visões, palavras, profecias, conversa com Deus. Tipo, tudo isso pra mim é must, extremamente necessário, sabe? Mas o ponto principal aqui que a gente tá falando é não escolha, tipo, uma profissão ou relacionamento. Enfim, coisas que realmente mudam ali o caminhar da sua vida. Só em uma visão ou só em uma palavra. E eu vou te dar um exemplo muito prático que eu recebi um dia no meu direct. Que era uma menina que tava desesperada, que ela ia casar, vamos supor, hoje é... Hoje é quinta? Ela ia casar amanhã. Ela ia casar na sexta. E ela falou, eu vi, tô desesperada porque meu noivo terminou comigo hoje, um dia antes do meu casamento, com tudo pago. E aí eu falei, o que aconteceu, tudo mais. E ela me contou que ele teve um sonho, uma visão que Deus mostrava pra ele que não era ela. Sendo que ele começou a namorar ela e pediu um casamento porque Deus tinha dado uma visão pra ele que era ela. Então, entende como é complicado? Assim como o Espírito Santo pode te dar uma visão, o capiroto também. Entendeu? Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque é importante você decidir com a sua mente. Cara, pensar. Conversar com pessoas que são médicas. Conversar com pessoas que fazem medicina. Botar no papel. Primeiro de tudo, eu consigo. Tipo assim, faz sentido. Tem tantas perguntas que eu acho importante você analisar quando você vai fazer medicina, mas acho que a mais importante de todas é você quer servir as pessoas? Serve mesmo, assim. Servir. Servir. Se você quer, essa é a profissão certa pra você. Porque é isso que você vai fazer em qualquer especialidade que você tiver. Você vai servir as pessoas. E você vai servir as pessoas em dias péssimos. Você vai servir as pessoas enquanto elas te xingam. Entendeu? E isso vai acontecer. Eu não vou mentir pra você. Isso vai acontecer. Medicina é realmente uma prova de amor. Claro que tem os seus benefícios. O salário, né? A posição social. Nosso conhecimento. Cara, o fato de você ter tanto conhecimento que é quase nunca você vai levar o seu filho ou o seu marido, sua família pra algum especialista. Não sei que seja uma coisa, assim, mais direcionada. Mas você ter esse conhecimento de cuidar da sua casa. Enfim. É bem... Eu sou bem fã. Tá? Eu não era tão fã de medicina, mas eu virei fã. Então, tudo que eu falar vai ser basicamente bom. Apesar do cansaço, exaustão. Aí a gente corta. Próxima pergunta. Como lidar quando os colegas da faculdade ficam falando sobre namoros do mundo? Eu não sei em qual o sentido que você fez essa pergunta. Porque, assim... Vamos explicar termos, né? Pra quem tá assistindo. Tem namoro do mundo, que é tipo namoro sem estar baseado na palavra. Enfim. Tem essa vida como se já fosse casado. E tem o namoro cristão, né? Que é você estar em santidade e tudo mais. Mas eu não entendi muito bem essa pergunta. Porque quando as pessoas falam sobre o namoro do mundo... É muito... Gente, é muito pessoal. Eu acho que crente tem que ter muita sabedoria na hora de falar com quem falar. Porque, assim... Se tá num ambiente onde as pessoas estão falando de um casal... Imagina, as pessoas estão comentando sobre o casal. E você chega e fala assim... Ah, mas eles não podiam ter relação. Ou, ah, eles não podiam beijar. Ou, ah, eles não podiam que não sei o quê. Tipo assim... Você se descrabilizou total. É totalmente diferente que uma amiga sua chegar a conversar com você. Você ter abertura. Você falar sobre aquilo. Essa é a minha opinião. Não é que... As pessoas sempre souberam do meu posicionamento. Sempre souberam que o meu namoro foi em santidade. Mas eu não era essa cri-cri chata que... Ah, tá errado. Até porque a gente não convence ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Então a gente só tem que estar ali como instrumento. Entendeu? E aí o resto, gente, ele faz. Quando teremos vlog no canal. Ah, oi amiga. Mostra mais a sua rotina. Como organiza e sai da estagnação. Gente, ultimamente eu não tenho usado nem planner. De tão, tipo... De tanto que eu me... Como é que eu posso falar? Que eu me encontrei na rotina, sabe? Viver uma coisa tão... Deixa eu dar a ideia querendo conversar com a gente. Viver uma coisa tão automática, assim. Não automática, tipo... Não estar prestando atenção no que eu tô fazendo. Já sei a minha melhor palavra. Natural. Minha rotina tá virando tão natural. Que é incrível, assim. Quando eu fico uma semana... Que é um pouco menos agitada. Que eu até ando um pouco menos. Eu começo a sentir muita falta da minha skin doctor. Realmente eu tenho, gente, ó. Me enxergado como nunca. Como médica. Sério. Mas é sobre isso que eu pergunto, né? Sobre organização. Então... Eu não tenho como te falar muito. Porque... Ultimamente eu não... A minha organização não tem sido, tipo, vida normal. Fazer mais militão. Estudar. Treinar. Ir pro hospital. Esse tipo de coisa. Então tem que ser mais específica nessas perguntas, gente. Porque eu não sei. Não sei como responder. Como viver tranquilamente e solteira. Meu sonho é construir uma família. E esperar um homem que Deus tem pra mim. Mas é tão difícil. Terminei um relacionamento de dois anos e quatro meses. Então... É... Até essa semana... Eu tava sentada. Gente, essa história foi ótima. Eu tava sentada. Eu fui no espoleto. Fui pedir minha comidinha. E aí a atendente me conhecia. Foi, tipo assim, tudo pra mim. Tudo pra mim. Porque eu fiquei super emocionada com o que ela me contou. E eu vou te contar pra te fortalecer. Ela me contou que ela tava tendo um relacionamento de oito anos. E que ela terminou noivado. Ou seja... Ela tava oito anos com essa pessoa. Ela tava noiva. Ela ia se casar com ele. E ela disse que ela encontrou meu perfil nesse processo. E que ela começou a voltar a ter a esperança de ter um relacionamento saudável. E eu não posso dizer pra você que eu tive um relacionamento... O cristão que deu errado. O beriri. Porque todos os relacionamentos antes do Lucas foram péssimos. E assim, não é falando mal das pessoas. Mas é porque eu não tinha maturidade. Eu não era convertida. Eu sofri muitas coisas. Então, tipo assim... Eu tenho um péssimo testemunho em relação ao relacionamento antes da minha conversão. E antes da chegada do Lucas. Então, o que eu posso te dizer é que Jesus faz tudo novo. É isso que me cabe, assim, aqui. Na palavra e vida, né? Empiricamente. De experiência. Então, eu tinha... Tanto que no início do meu relacionamento com o Lucas, eu acreditava que eu ia terminar com aquele relacionamento. Porque eu acreditava, de fato, que eu não era boa o suficiente pra ele. E que eu tinha um pé, tipo assim, na orelha, atrás da orelha. Uma pulga atrás da orelha. Que eu ia acabar com o relacionamento. Que eu não ia ser... Sabe? Tipo assim, que eu não ia conseguir. É isso. E é o que eu sempre falo quando as pessoas vêm começar comigo, né? Pessoalmente. Pedir conselho. Aconselhamento e tudo mais. Casamento. Família. É um plano de Deus. Só que cuidado. Pra que você não idolatre isso. Então, ah, eu vou melhorar porque eu quero ter um marido. Ah, eu vou me cuidar porque eu quero ter um marido. Ah, eu vou lavar a louça porque eu quero ter uma casa e uma família. Não é bem assim. É você se preparar pra tudo. Tipo, você ser completa no Senhor. De verdade. Sem clichê. Completa no Senhor. Quando o Lucas chegou, eu era completa no Senhor. Porque o que acontece? Mesmo que eu não tivesse muito tempo de convertida, esse processo de ser completa já tava acontecendo comigo, ó. Muito tempo. Então, quando o Senhor chegou, ele foi tipo assim, a cereja do bolo que fez o meu bolo ficar perfeito, sabe? Então, óbvio que eu tinha muita coisa a melhorar. Não é isso que eu tô falando. Mas, assim, esse processo, gente, de solitude, que tá tão famoso, né? De você se amar, você saber passar tempo com você. Cara, isso é fundamental. Tipo, hoje, ó. Um bom exemplo. Quinta-feira, 8 da noite. Essa semana o Lucas foi jantar duas vezes na semana. Na outra semana, tipo, eu nem vi ele chegar. Porque ele chegou super tarde. Então, se eu não tivesse a minha segurança, assim, esse meu processo de ser completa em Deus, gente, eu ia sofrer muito. Muito. Mas, assim, é isso. Vivendo o propósito do Senhor. E o Senhor sabia que eu precisaria ser completa. Na verdade, ele espera isso de qualquer pessoa, né, gente? Qualquer relacionamento. E a gente tem que se atentar a isso. Então, o que eu posso te dizer é, seja completa no Senhor e na hora certa você vai vir. Não tenho dúvida, tá bom? Vi como você cuida do seu cabelo. Gente, só com o produto que a Dermato me passa. Antes eu era aquela pessoa que passava qualquer shampoo. Qualquer creme. Nunca tive problema com o meu cabelo. Sério, nunca tive problema com o meu cabelo. Só que de, sei lá, um ano pra cá, eu comecei a ter muita dermatite. Muita. Pra quem não sabe, dermatite é quando o couro cabeludo começa a descascar. E aí, tipo, tem vezes que fica com ferida mesmo. Tipo assim, na hora de botar a cabeça, assim, no travesseiro, dói. A ferida parece que a cabeça tá queimada. E aí eu tive que, enfim, encontrar meu Dermato. Então, hoje, eu cuido do meu cabelo com produtos específicos. Pra dermatite, pra controle de oleosidade e tudo mais. Então, tipo assim, é receitado pra mim, sabe? Pecados frequentes e sinto que eles estão roubando meu amor por Deus. Isso gera um sentimento muito ruim. Eu sinto vergonha por eles serem tão bons e eu errar tanto. Olha, eu acho que o primeiro passo que você já deu, que é você ver que você tá caindo em pecados frequentes, né? Eu acho que esse é um dos passos mais difíceis que a gente dá, porque a gente tenta fazer de tudo pra gente achar que aquele pecado tá tudo bem. A gente tá caindo nele, sabe? O passo é você ter alguém que você confie que você possa falar isso, porque quando a gente coloca os nossos pecados na luz, tudo melhora, tudo, cara, as coisas são curadas. Então, faça isso. E continue entregando isso pro Senhor e tendo decisões racionais. Pense em estratégias pra você evitar cair nele, sabe? Já teve medo de dirigir? Já! Muito medo de dirigir. Muito medo, sério, muito medo. Eu meio que superei isso recentemente. E eu fui respeitando os meus processos. Tipo, tinham meses que eu não conseguia de forma alguma dirigir. Mas aí eu falei, tá, tudo bem. Gente, muita gente terminando, falando sobre término de relacionamento, perguntando também sobre como que é ter um relacionamento com alguém que não faz medicina. Eu tava até conversando isso com alguém, com quem era. Eu não lembro. Minha mãe Nicuri. Eu falei com ela, eu falei, cara, é muito bom ter uma pessoa que não faz medicina, tipo, estando bem próximo de mim, né? Porque o meu marido hoje em dia é a pessoa mais íntima, mais perto, que eu mais convivo. Tirando as minhas amigas da faculdade, que eu vejo todo dia. Mas ele, assim, é... Cara, é muito bom. Porque eu consigo desligar, sabe? Então, gente, eu amo. Eu amo mesmo. Eu acho que é uma forma de você desligar. Acho que é uma forma de você olhar com outras perspectivas. Geralmente médico. Óbvio. Tem muitos perfis diferentes, mas tem alguns traços. Que são, assim, bem parecidos entre os médicos. Então é muito bom ter uma pessoa de outra área. E ele ter um, sabe, uma outra visão. Eu acho isso incrível. Sinto bem capaz de fazer medicina e de passar. Por isso nunca foi uma meta pra mim. Então, também tem outro vídeo. Na verdade é o mesmo vídeo, que é o que eu conto, assim, com detalhes da minha trajetória em medicina. Como eu escolhi cursar medicina. E eu falo bastante sobre isso. Gente, eu creio, assim, ó. Fortemente que esse negócio de, ah, eu não sou capaz. Que não sei o que. Piriri pororó. Isso é uma mentira que o diabo coloca na mente. Uma mentira daquelas, sabe? E você realmente acredita. Você internaliza aquilo. Você acha que você não é capaz. E você paralisa a sua vida. Né? Eu, eu sempre tive uma vontadezinha, assim, de fazer medicina. Mais nova. Só que eu realmente não escolhi no terceiro ano. Não foquei meus estudos nisso. Porque eu acreditava que eu não ia conseguir. Mesmo, de verdade. Não é drama nem nada. Eu realmente não acreditava. Deus é o criador do mundo. E ele tem os seus filhos inteligentes, capazes. E você é muito mais do que capaz. E ele vai te surpreender nisso. Tá? Gente, é isso. Terminei de comer. Deixei só umas folhazinhas que eu acho que tava meio estragada. Que esse axoba tá aqui na minha geladeira. Que eu tinha que comer ele. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desse bate-papo. Amo trocar. Amo responder vocês. E quem sabe, se vocês gostarem, comentam aqui que a gente faz mais vídeos assim. E é isso. Um grande beijo, amigas. E até o próximo vídeo. Não deixa de se inscrever e deixar o seu like nesse vídeo. Que isso ajuda muito a gente encontrar outras amigas por aí. E ajudar mais pessoas. Então, um beijo. Tchau, tchau. Até o próximo.